Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.regettvplus.com.br Agora é o seguinte, Felipe Prior abandona as redes sociais? Olha só, com exclusividade, o motivo. Felipe Prior apaga o Instagram. De repente, os fãs do ex-BBB se viram órfãos das postagens do rapaz. Mas o que aconteceu, minha gente? Será que tem a ver com uma suposta ida dele para a fazenda? Ele explicou com exclusividade para o TV Fama o que aconteceu com as suas redes sociais. Você já entendeu que você agora é uma celebridade e que você tem fãs? Então, os fãs eu entendi, só que como está tendo a pandemia, o carinho ainda daquele encontro físico não aconteceu. Às vezes eu vou numa padaria, tiro uma foto. Eu sou um cara muito simples, eu sempre falo. Eu tiro foto com todo mundo. Sim. Eu vejo muito eu, quando eu também gostava de alguém, tinha um ídolo, então eu queria tirar uma foto. Às vezes eu ficava, será que ele vai gostar ou não vai? A maioria das vezes que eu quis uma foto, o meu ídolo tirou comigo. Então não tem por que eu também não tirar com as pessoas. Agora você é o ídolo. É, ídolo não porque eu não ganhei o programa, mas eu sou uma pessoa carismática que as pessoas gostam, graças a Deus. Mas não necessariamente as pessoas que se destacam pós-BBB são as que ganharam, por exemplo. A gente tem até exemplos aí de grandes pessoas que estão brilhando. Sabrina Sato, Grazi Massafera, enfim, pessoas que... Mas o contato físico, infelizmente, com os fãs ainda não pode ser tão próximo, mas o contato virtual, ele acontece. Mas Felipe Prior, está todo mundo sem entender nada. Cadê o seu Instagram? Então, meu Instagram está tendo alguns problemas por conta de eu ter pouco seguidor e do nada eu ganhei muito. Mentira. É, eu tinha mil e pouquinho. Eu movimentava uma foto a cada mês. Agora eu estou movimentando o Instagram, estou, tipo, ganhei muito seguidor muito tempo. E eu acabei fazendo alguns procedimentos para ver se eu paro de perder seguidor, porque eu ganhei um milhão num dia. Eu estou perdendo cem mil num dia. Mas perdendo por quê? Então, é um bug que fala que dá lá que o próprio sistema, porque o Instagram é feito de um sistema, né? E o próprio sistema diz que, por eu ter ganhado muito em pouco tempo, talvez teve algum macete, alguma coisa que a pessoa fez errada para ter ganho tantos seguidores. Deu bug? É muita gente te amando, Felipe Prior.